Eae galerinha do youtube, tudo bem? Aqui quem me fala é Watch Games BR e estou trazendo para vocês mais um jogo de celular E vai ser... Hello Jorge Nossa, mano, eu adoro esse jogo Então, um player, tiro o som de novo né Tem Ace, Medium, Hard e Insane Eu vou começar hoje no Ace e fazer o Medium Outros dias eu tento fazer o Hard e o Insane E nesse Insane, mano, eu não consigo vencer, é muito difícil Vai As vezes eu faço umas merdinhas né Que eu não aceito Fico mó puto comigo Nossa Nossa, mano Acaba até as sete eu acho No Ace eu fico fazendo isso, batendo na parede Só que as vezes não dá certo Ai Ai, faz isso mesmo Aê Beleza Ace já foi né Então, vamos no Medium As vezes eu posso falhar né Porque vai ser mó 30 as vezes Ah, Manu Ai Faço umas merdinhas né Nossa Ai 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 Pena que esse jogo não é online Eu ia tentar jogar alguns raros Aí mais um Então por hoje foi só isso Aí outros dias eu trago o Hard e o Insane Então valeu e falou